Programa em pauta, um oferecimento, Seritec Comunicação Visual e Gráfica, Itu Plazotel e Ótica Exata, quando o assunto for visão, sua decisão será exata. Queridos amigos da TVR, que alegria estarmos juntos no ar! Programa em pauta, programa de hoje, olha só, da emoção à canção, recebo de já uma fogaça, o monstro, o nosso piloto campeão aqui, Fórmula Truck, preparando para a sua última corrida do dia 10 de dezembro. E também a boa e bela música com Alambaços, talento aqui da nossa região. Tudo isso você confere aqui no programa em pauta, que está no ar. Alambaços Nesse ritmo gostoso da Mad Dog Blues, do ar, programa em pauta. Um grande abraço a você que nos acompanha pela grande rede, pela internet, em todo o planeta aqui, ligadinho na TVR e programa em pauta. E vocês que nos acompanham pela net, canal 23 da net, Sorocaba e Votorantim, e canal 26 em Itapetininga, Cidade de Salto, Itu, Montemor, Tietê, Porto Feliz, Rafa, Elias Falso, Capivari. Um grande abraço, sejam bem-vindos aqui. Quero dar um abraço também, falando em abraços no programa, ao pessoal da Exata, sempre conosco, com meus óculos aqui, da Óticas Exata, da Seritec e do Itu, Plaza Hotel, sempre audiência total aqui do programa em pauta. Com muito orgulho, com muito carinho, nesse ritmo gostoso de um começo de programa, recebo um dos orgulhos de Sorocaba. Djalma Fogaça, seja bem-vindo aqui. Obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco, Djalma. Prazer é todo meu, igualmente. Djalma, um dos maiores nomes do automobilismo agora aqui e um dos precursores. Aí nós lembramos do Luciano Duvalli, narrando as corridas. Como é que foi começar a Fórmula Track? Foi assim, foi um negócio assim do nada, como eu sou ariano. E ariano, cara, é complicado, né? Eu sempre falo, não sou bipolar, sou tripular. Então, tem coisas assim que falam que não tem nada a ver amanhã, eu decido começar o negócio e começo, entendeu? E com o caminhão, minha ida pro caminhão, eu tinha vindo, fui em 97, eu tinha sido um dos destaques da Stock Car em 96. Porque você passou pelo kart? É, aí fui pra fora, foi pro Fórmula, foi pra fora. Você ganhou até prêmios da Opio. E aí depois eu vim pra estoquear. Do mesmo jeito que foi, eu falo amanhã, vou começar a comer de estoquear. Abandenei os Fórmula, que foi na realidade o que, onde eu criei meu nome, né? Foi nas categorias de Fórmula. E agora eu vou começar lá de estoquear. De um dia pro outro assim. E assim foi igual na Fórmula Truck. Então, eu fui na estoquear, ganhei cinco corridas na estoquear em pouco tempo. Não ganhei. Não fui campeão no primeiro ano por três voltas. Eu tinha que ganhar as duas baterias. E o Ingo não podia, o Ingo Rockman, que é o maior campeão da estoquear, meu ídolo também. E ele não podia fazer nenhum ponto. Eu ganhei a primeira bateria, vinha ganhando a segunda fase. O motor quebrou. E a gente, aquele ano, tivemos somente uma quebra de motor. Foi a segunda quebra de motor, a três voltas no final. Era pra ganhar o título da estoque no primeiro ano. Qual foi a maior emoção que você vivenciou nesse período de 35 anos de carreira, com o Fórmula Truck, com tudo? Qual foi aquele momento que você guarda no seu coração pra sempre? Pô, eu acho que tem vários momentos assim. Eu lembro com muito carinho, como se fosse hoje. A primeira corrida de kart que eu ganhei. Eu lembro assim, em detalhes da corrida. As curvas, o freio. Tudo, tudo. Foi uma corrida em garça, na rua. Era um campeonato que chamava Copa Lenina e Severino. E esse campeonato era só nas ruas do interior do estado. Hoje você não consegue mais fazer corrida de rua, né? Naquela época, conseguia o Campolim aqui também, nesse campeonato tinha corrida. Que uma etapa aí. O Campolim hoje, na época, era mais um loteamento, né? Então, eu lembro de várias corridas. Eu acho que ganhar a corrida a preliminar do Fórmula 1 no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro não, em Imola, na Itália. Uma corrida que tinha 250 mil pessoas no autódromo. Aquele mar vermelho de torcedor da Ferrari. O Senna ganhou a corrida. Ganhei a corrida a preliminar. Foi duas horas antes da corrida oficial. E era a segunda corrida minha na Europa. E aí você subir no pódio, ouvir no nacional. Receberam outro dia a telegrama do povo. O presidente da república. Poxa vida. Foi assim uma experiência incrível. E teve muitas outras, né? Acho que a primeira vitória do meu filho, tanto no Cate, e o primeiro campeonato dele também, que foi no Stock Junior, vai ser emocionante. Tudo com o filho, pra gente, a gente acaba tendo muito mais prazer. E com a gente mesmo. Isso não é minha profissão, né? Em várias profissões. A emoção não falta na sua vida. Djalma, conta pra gente agora, eu perguntei da emoção. E essa história de ser a última etapa, dia 10 de dezembro, a última corrida lá em Londrina, como é que fica a emoção? É um pouco complicado. Eu já me emociono só de falar. E as corridas, pra mim, fazem parte como se fosse você levantar, tomar um banho, tomar um café, almoçar, chegar na sua casa, jantar e dormir. É assim que eu encaro as corridas, é assim que as corridas fazem parte da minha filha. Então você parar é como você morrer. É complicado. Eu vejo a sua emoção... Mas não sei. Vamos ver. Eu vejo a sua emoção. Não há nada que possa convencer você estender um pouquinho mais essa temporada sua? É complicado porque... Hoje me dói muito, depois das corridas, o físico. Eu sofro muito fisicamente, não pelo que a corrida te impõe, o desgaste que te impõe. Nada disso ali é uma moleza. É pelo problema que eu tenho nos ombros e é um negócio que eu não tenho que curar. E mesmo uma operação, uma cirurgia, eu não garante sucesso. Então, tem sido muito difícil. Eu já era preparado muito antes e... Mas não sei. Vamos ver. Vamos torcer. Você fará muita falta pra gente, viu? Até esses dias me ligaram e fazer uma homenagem na última corrida. Falei, não, não faz nada não. E quem sabe, pode ser que eu continue. Em 10 segundos. Também curti muito você como apresentador de televisão, viu? Como é que essa experiência conta pra gente? A experiência, sim, eu acho que cada macaco no seu galho. Você mandou bem, viu? Mas eu acho que, claro que você tem um período de adaptação, tudo. Mas eu nunca me senti bem fazendo isso. Tanto que foi uma coisa que passou na minha vida que não me marcou. Eu acho que tudo que você faz que não te marca, é que não era pra você fazer. É assim que eu encaro. Aí você marcou muitas pessoas. E agora, só rapidinho. Você já comentou, mas só pra pincelar seu filho também, seguindo os mesmos passos do pai. Você falou que se emociona com ele, com tudo. O que você está passando esse legado pro filhão aí, pro Fábio? O Fábio, na realidade, teve três anos de estoca, né? No primeiro ano, ele arrebentou. E depois, nunca a gente teve no momento... O piloto é assim, não só no estoca. É você... Você está no momento certo ou no lugar certo? Eu acho que, nos outros dois anos, ele não esteve no momento certo e nem no lugar certo. Vamos ver. A gente... Ele tem muito a estoca na cabeça. Eu gostaria que fosse pro caminhão. Futuro, a Deus pertence. E já uma fogaça. O monstro. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Ver um monstro desse emocionado. Aquele que não foge de nenhuma briga, nem na mídia social, nada. E traz um caminhão. Olha só, pela primeira vez no programa em pauta, tem aqui um caminhão. Que não é brinquedo. Mas você faz com prazer. Você faz com alegria. Você faz com muito amor. É isso? Sempre. Sempre. Eu acho que o amor é tudo. Tudo não. Em qualquer profissão. Se você não faz com amor, muda de profissão. É isso. Dia 10 de dezembro, corrida em Londrina. Londrina. Nós, a TVR, programa em pauta, Sorocaba e toda a região, estaremos vibrando com você. Se for um adeus, o nosso carinho. Se for até logo, continuaremos sempre impulsionando. Mas sempre esse braço e essas mãos, pronto pra aplaudir aquele que marcou e faz a história. Muito obrigado, Djalma. Agradeço demais. Agradeço a todo mundo. O povo de Sorocaba aqui. Sempre teve comigo. Muito legal. Começa a emoção. No intervalo, a gente vai chorar um pouquinho mais junto aqui. Você tem a certeza. Mas é um breve intervalo. O programa em pauta continua. Não sai daí. Voltamos já. Quando o assunto for visão Eu vou na ótica exata Além de bom atendimento Nós temos as melhores marcas São 30 anos com você Cuidando na medida exata Óculos de grau ou de sol Eu vou na ótica exata Shopping em Guatemi, cidade E também no centro de Sorocaba Quando o assunto for visão Eu vou na ótica exata No Itu Plaza Hotel Você tem a experiência de viver bons momentos Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação A Ciritec fornece serviços e produtos gráficos Para comunicação visual e fachadas Além de todo o material para ponto de venda e merchandising Reunindo em um só lugar Todas as necessidades de seus clientes A Ciritec também oferece o melhor custo-benefício Com profissionais comprometidos e qualificados Procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias Ciritec Comunicação visual e gráfica Nesse shopper Nesse shopper Aqui de volta, programa em falta, você aí, eu aqui. E chegou a hora das informações do que acontece de melhor na nossa região. Vamos para a agenda regional. A dupla Simone e Simária, conhecida como As Coleguinhas, se apresenta pela primeira vez na região de Sorocaba no próximo dia 2 de dezembro. O show acontece no Centro Ípico Palhato e marca o encerramento dos grandes shows de 2016 na Casa Sertaneja. Mais informações pelo telefone 15-321-7764. Já no sábado, dia 3 de dezembro, o cantor Roberto Carlos se apresenta no Recreativo Campestre. Os fãs poderão ver de perto o ícone da música popular brasileira. Informações adicionais pelo telefone 15-321-1090. Curtiu? Olha só quanta coisa boa. A TVR prepara o que é de melhor e divulga para você participar, divulgar e vibrar e aplaudir os talentos que nós temos. Falando em talento, recebo aqui carinhosamente, Alan Bastos. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Júlio. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Sou a sua gente, pessoal de casa. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso receber um cantor que começou com 9 anos de idade. Você viu só, comecei muito cedo, bem novinho. E estou na persistência ainda, né? Você viu? Passaram alguns anos aí, estou aqui, fio forte. E como é que surgiu com 9 anos de idade, desejo de cantar, tocar? Como é que foi? Meu pai tinha um restaurante no centro de Sorocaba. E eu ficava cantando no restaurante, eu com 6 anos de idade, andando pra cá e pra lá. E tinha um rapaz que sempre frequentava esse restaurante. E ele organizava umas noites no Recreativo Central, em Sorocaba, aos domingos. Só que num repertório, assim, de sertanejo, bem modão, com umas coisas serestas. Um dia ele me convidou pra cantar lá. E eu fui lá e cantei música do He-Man, sabe? Coisa de criança. Aí depois disso ele falou, não, seu filho, ele falou pro meu pai, mas seu filho eu acho que tem gosto pra coisa, vamos dar uma investida, vamos ensaiar. Aí daí então eu comecei a ensaiar e estou até hoje aí, aprendendo ainda, vou entrar na aprendiz. Vou começar de uma maneira que o telespectador vai gostar. Eu gostaria de ouvir uma das que mais marcou a sua vida. Rapaz, a minha vida? É. Você foi profundo. Agora, vamos lá. Olha, uma música que eu cantei no Raul Gil, quando eu era calouro, eu fui no Raul Gil com 12 anos de idade. E eu cantava isso aqui lá, no primeiro dia que eu ganhei. Aí depois disso eu fui, que eu ia lá quase quatro meses. Quando uma festa cheia com o barilí, e na vitrola um esquiagogo, a meia luz o som de Johnny Rivers, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a sua energia, quando o pé quente leva a sua mão, A noite inteira passando um segundo, o tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, um beijo então você se rendeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Rala, muito bem. E conta pra gente, um menino de 12 anos, o Raul Gil, que canta essa música lá. Fica com a roupa nova, olha só. E daí, como é que ficou o coraçãozinho que passou, que foi classificado? Foi delícia. E na época, do 11 pra 12 anos, na escola... Saiu no animato. É, foi muito legal. Foi uma fase maravilhosa, assim, que eu tenho muito orgulho de ter passado. Falar em Raul Gil, você também esteve no Falso Silva. É, olha só, eu tô velho mesmo, olha o Falso Silva. Antes dele ser da Globo, tava comentando aqui em off, o programa chamava Safenados e Safadinhos. Era, junto com... Ele fazia de quarta-feira e os sábados, acho que ele fez Perdidos da Noite. E foi meu primeiro programa de TV que eu gravei um LP. E eu fui lá e eu... Era Alô Pequeno Cowboy. Chapeuzinho. Cantou o que lá? Ah, cantei uma música minha, que nem lembro mais. Sou um pequeno cowboy, venho lá do velho oeste. Igual aos grandes heróis, sou eu também do faroeste. Sabe, coisinha assim, bem... Era letras bem infantis, mas voltadas para o sertanejo. E você também esteve no Bolinha, clube... Clube do Bola! Clube do Bola! Diz que o Bolinha é muito crítico, né? Diz que ele tinha um ouvido muito bom. Tinha. Tinha mesmo. Ele era... Eu vinha lá ali, no pé da galera. Mas eu era... Na minha época, tinham poucas atrações infantis. Então, acho que ele pegou um carinho muito grande comigo. Eu fiz... Eu gravei, acho que, 12 programas do Bolinha, num período de um ano. Eu cada um, uma vez por mês. Eu estava lá. Uma vez por mês, eu estava no Bolinha. E quem que te levava? Quem que te acompanhava? Meu pai. Meu pai. Meu pai é que abraçou o sonho e correu junto, sonhou junto. E aí, ele me levava. E agora, você falou que é a nova moda, está meio do safadão. É, a moda está esse sertanejo meio com forró, né? Uma pegada, uma batida um pouquinho diferente. É o que está na pegada, galera. Hoje, o safadão é o artista número um do Brasil. Em termos de número de shows, de valor de cachê. Qual que é o mais pedido do safadão? O camarote? Ah, o camarote. Então, vamos lá? Não pode faltar, né? Vamos fazer um pedacinho do camarote. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e nem me perdi pra voltar. Você não merece um porcento do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela. Tomando ciróquio e curtindo na balada. Foda no virote e você de bofeira sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela. Tomando ciróquio e curtindo na balada. Foda no virote e você de bofeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. Só mais, sabe? Poxa. E essa aí, então, é aquela que chama a galera pra dançar? Ah, essa tem que ter. Já tem vários outros sucessos do Safadão. Hoje, no meu show, acho que uns 30% do meu show é o repertório do Safadão. Hoje você está mais pro show ou pro baile? Pro show. Pro show. É, hoje eu faço 99% são shows em casas noturnas, em festas de cidades, clubes. É o show do Alambastos. Do Alambastos. Isso. Duração de duas horas. Exatamente. Duas horas. Você falou que tem gente que fica até cair. Ah, o pessoal cai, hein? O pessoal cai. O pessoal tem gente que dança e dá uma escorregada e cai. Mas o importante é beber, cair e levantar. Não fica no chão, não. Qual é a música que não pode faltar no seu show? Rapaz, são várias hoje. Aqui não pode faltar. Hoje o pessoal pede uma música... Hoje também o... O pessoal está usando as músicas do funk gravando em sertanejo também. Antigamente o que aconteceu é muito ao contrário. O pagode grava em música sertaneja. Como o pessoal do forró grava em sertanejo, em sertanejo vai buscar as músicas do forró e grava no sertanejo. Então hoje tem essa... Como precisa? Essa globalização, vamos chamar assim, da música. Então todas as músicas... O que é sucesso a pessoa traz pro show. E cada um adapta mais ou menos o seu ritmo. A música que eu canto no show, que eu até brinco, quem tem uma amiga piriguete, né? Que dá um abraço nela e tal. A gente canta assim, ó. Porque amiga parceira tem que ser amiga solteira. Amiga parceira, só se for amiga solteira, amiga parceira, só se for amiga solteira, livre e louca, curte a vida e o melhor vou te dizer, não só sabe suas loucuras, mas vive-las com você. Vamos lá, meu amigo. Chegando ao final, nosso programa em pauta. Você, parabéns, nove anos de idade já começou, já passou pelos grandes nomes dos programas de auditório hoje que nós conhecemos no Brasil. Ah, existe algum sonho ainda para o nosso alambaço? Nossa, sempre tem. Acho que quando o ser humano ele para de sonhar, ele pode, ele tá parando de viver, né? Assim como o alimento, a comida é um alimento pro corpo, acho que o sonho é um alimento pra alma. Então você, eu tenho vários sonhos ainda, em cantar, em continuar cantando, em quando eu uso minha saúde pra eu continuar fazendo o que eu gosto. Acho que eu já sou um privilegiado de viver da música durante todo esse período. E alcançando mais e mais, cada vez, na teoria da filosofia japonesa, é kaizen, né? Teoria constante e incensante. Cada dia é melhor. Com esse carinho, quero agradecer muito você, Alan Bastos. A TVR tem procurado sempre trazer os talentos que nós temos. Como essa região, como a nossa cidade, tem pessoas aí que são verdadeiros heróis. Estar lutando com condição de viver daquilo que gostam. E fazer com alegria, marcar os momentos das pessoas para sempre com uma canção, com uma dança, com um olhar, com um sorriso. Parabéns. Te agradeço, agradeço toda a sua produção. Pelo carinho desde o primeiro contato. E espero voltar em breve aí e que a gente se encontre muito por essas noites, pela saudade, pelos males da vida. Se Deus quiser. Agradeço muito, muito. Mas espera aí que você vai continuar. Antes disso, quero agradecer a você, nosso amigo, irmão telespectador da TVR, que nos acompanha pela net, pela internet, todo o Brasil. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Continue sempre com a boa e bela programação da TVR. A sua TV regional, a que mais cresce. Agora, para encerrar o programa nesse cenário lindo e maravilhoso, com a nossa Sorocaba aqui, talento, carisma de Alan Bastos. Vamos lá, ó. Ela não mais nova do Safadão, que ele gravou com o Ronaldinho Gaúcho, assim, ó. Esse aqui, começo a cantar no cantão na balada. Só vem cantando. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, eu tô solteiro de novo Eu tô solteiro de novo Eu tô solteiro de novo Você assistiu? Programa em Pauta Um oferecimento Seritec Comunicação Visual e Gráfica Itu Plaza Hotel E Órtica Exata Quando o assunto for visão, sua decisão será exata Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação A Seritec fornece serviços e produtos gráficos Para comunicação visual e fachadas Além de todo o material para ponto de venda e merchandising Reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes A Seritec também oferece o melhor custo-benefício Com profissionais comprometidos e qualificados Procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias Seritec Comunicação Visual e Gráfica No Itu Plaza Hotel você tem a experiência de viver bons momentos Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar Itu Plaza Hotel Acesse o site e confira Quando o assunto for visão Eu vou na ótica exata Além de bom atendimento Nós temos as melhores marcas São 30 anos com você Cuidando na medida exata Óculos de grau ou de sol Eu vou na ótica exata Shopping em Iguatemi Em Cidade e também no centro de Sorocaba Quando o assunto for visão Eu vou na ótica exata